amém agora padre uma pergunta que eu não sei se você tem resposta que é onde entra o ovo de páscoa na paixão de cristo que eu não sei se tinha chocolate em jerusalém naquela época tinha não tinha não tinha mas é interessante é os símbolos são muito fortes que exatamente qual o objetivo lembrar morte vida êxodo passagem então sempre na mesma temática é que é o que cristo viveu e existe muitos símbolos falando sobre o ovo de páscoa e o coelho e o coelho não tem mais depois tem mais sempre tipo eu quero falar de tem um girassol você sabe que ela ia avão não não é tem tudo isso tá mas vamos falar do ovo o ovo lembra o túmulo de jesus o ovo isso vem muito da cultura polonesa ucraína que eles pegavam cascas de ó de ovos de galinha e as peçancas peçancar e eles pintavam com motivações religiosas uma cruz um sinal etc muito colorido muito bonito e como não havia ainda o mercado eles os nossos pais não sei se é mais novo mas os antigos pegavam casca de ovo e eles faziam amendoim zinho açucarado açucarado e colocava não tinha uma é que se chama é jujuba jujuba não tinha mas era feito com amendoim era feito com com qualquer coisa uma paçoquinha e colocava dentro da casca de ovo mas o sentido é esse eclodir de dentro para fora foi o que cristo fez da morte para a vida passagem para a ressurreição ovo tem essa coisa do nascimento exato e o chocolate não foi aí foi uma adaptação aí é o mercado aí o mercado citário que viu a chance de encaixar o coelho que não tem nada a ver né coelho não bota o ovo é interessante né e mas vem do outro hemisfério porque logo depois vem das festas pagãs né de reprodução então não é também mas um dado da natureza o primeiro animal no de gelo a saída toca é o coelho é o coelho então por isso quando o coelho aparece é sinal que é fim de inverno e começo de uma nova estação então por isso o coelho sempre ficou sinal dessa vida nova não tem novo tempo páscoa só que aí eu não sei como é que fizeram coelho ovo juntar as duas coisas é porque este banho né que é o que a chegada a primavera e tal exato mas também é símbolo de páscoa para nós é a luz né sempre as velas tem esse sinal de páscoa então chamado sírio pascal sírios sírio pascal que que é sírio sírio é uma vela grande é o nome da vela da vela aonde tem os sinais do ano das chagas de cristo é muito forte mas também o pavão o pavão que inclusive é a ave que representa jerusalém porque porque eles têm por 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 símbolo de jerusalém um pavão é e no cristianismo a troca das penas inclusive na igreja na igreja da transfiguração lá não sei se chegou a visitar no monte é tem se entra onde cristo se transfigurou ele tem um grande dois grandes para pavões desenhado vitral a é para lembrar a a mudança a vida a beleza né e o pavão que perde calda volta a ter calda a transformação tem o mesmo sentido é o sentido da do girassol ele se movimenta por se movimenta por do sol então muitas igrejas nos vitrais a gente não percebe tem girassol tem pavão que significa todo esse movimento em torno de deus em torno da luz entendi legal né simbologia forte né exato